Garota, o que é que eu faço pra ganhar seu coração? Me diz o que eu não faço, vou até lambar sabão Sai fora garoto, nem pensar você eu passo Namorar contigo é coisa que eu não faço Pra você mudar minha cabeça Vai ter que rebolar, rebolar e rebolar Garota, conta essa, rebolar não fica bem Se eu lhe der um beijo, vai me chamar de meu bem Carinha, eu tô fora, é melhor se segurar Você não faz meu tipo, não insista que não dá Pra você me dar um beijo, você vai ter que rebolar, rebolar e rebolar Te dou a minha vida, faço tudo, piso fundo Enfrento o Mike Tyson, dou bolacha no Edmundo Esse jogo duro não vai te levar a nada Entre eu e Flávio Júnior, só mais eu nessa parada Vai ter que rebolar Rá, rá, 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 vai ter que rebolar